desse painel. Acabamos de começar a gravação. Se alguém não se sentir à vontade com a gravação, peço que se manifeste. Caso negativo, a gente considera que há consentimento para essa gravação. Como eu disse, meu nome é Caio Schema, que eu vou fazer a moderação com cinco profissionais convidados para esse debate, que eu acho que vamos ter um debate muito rico, com pluralidade de visões e de perspectivas institucionais. Uma informação importante é que nós temos um serviço de interpretação em inglês e português. Eu vou dar esse aviso em inglês já já, mas aqui embaixo vocês têm um botão de interpretação na parte de baixo da tela e vocês podem mudar entre português e inglês. No caso, como todas as apresentações serão em português, não é para os falantes de português, isso não será uma questão. Olá, eu gostaria de informá-los que nós temos o serviço de tradução. Vocês podem trocar o áudio de vocês para o português. a Raquel é a nossa tradutora e o áudio dela vai ficar disponível no inglês e no português. No ícone, no zoom, vocês podem ver um globo, vocês podem clicar nesse globo e escolher entre português e inglês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem escrever no chat e nós podemos ajudá-los e explicar um pouco melhor como mudar esse botão e trocar as línguas. Nós teremos cinco falas aqui. Hoje eu queria agradecer aos participantes por terem separado espaço na agenda supercorrida. Essa semana a gente está com vários eventos acontecendo no contexto da Semana Glocal, mas separar esse tempo para discutir e compartilhar um pouquinho do conhecimento e da experiência deles conosco. teremos aqui nessa ordem de falas Melissa Andrade Costa, Márcia Jopper, Boris Distiareff, Joana Chagas e Alberto Nunes. Depois eu apresento melhor qual é a função e a instituição de cada um, mas no momento só para explicar um pouquinho do nosso cronograma. teremos essas cinco falas, cada fala em torno de 10 a 12 minutos e essas falas vão gerar em torno de três perguntas mateadoras para o nosso debate de hoje, não só para as apresentações aqui, mas também para o nosso debate de hoje. que é primeiro quais são os êxitos das avaliações feitas para o sistema ONU no Brasil e aí estamos pensando em vários âmbitos, construção da equipe, desenho da avaliação, implementação, uso desses resultados no cotidiano das instituições. um segundo tópico que vai notar o nosso debate é quais são os desafios, quais são os maiores desafios para as avaliações do sistema ONU no Brasil hoje, considerando também todo o ciclo do desenho das avaliações ao uso dos resultados e finalmente a gente queria saber um pouquinho quais as recomendações que os profissionais que vão compartilhar o conhecimento deles conosco hoje, que recomendações eles teriam para gestores, gestores do sistema ONU, oficiais de monitoramento e avaliação, outros avaliadores e avaliadoras, que conselhos eles teriam para que nós tenhamos melhores avaliações no futuro e um maior uso dos seus resultados para a melhoria na gestão e a melhoria nos resultados de longo prazo dos programas e projetos do sistema ONU no Brasil. Ao final, a gente vai abrir para perguntas, então vocês podem, se quiserem ao longo da conversa, já deixando as perguntas no chat, as perguntas vão ser feitas pelo chat, por escrito, e aí no final a gente vai juntar pequenos blocos, a depender do tempo disponível, para passar essas perguntas aos apresentadores, então vocês podem, então vocês podem ao longo da nossa conversa ou ao final já deixarem suas perguntas escritas no chat e ao final a gente vai ter pelo menos uns 20 minutinhos para conversar entre nós e responder as perguntas dos participantes. Dito isso, queria agradecer novamente a participação dos nossos convidados e convidadas e também agradecer a participação da nossa audiência e aí passo a palavra para Melissa Andrade Costa. A Melissa Andrade Costa é diretora da Nique Consultoria, que inclusive é uma das organizadoras desse evento junto à Unicef e à Lazuli Consultoria, são as três organizações que estão, as três instituições responsáveis pela organização desse evento, então aproveito para passar a palavra à Melissa Andrade Costa, diretora da Nique Consultoria. Muito obrigado, Melissa, e você tem 12 minutos para responder essas questões super simples, né? Fique à vontade, muito obrigado. Tá ótimo, obrigada, Caio. Bom, no ano passado, é um prazer estar aqui com vocês, obrigada a todos que vieram e que estão participando com a gente. Ano passado, eu fiz um webinário semelhante, falando um pouco sobre experiências de avaliação para o Sistema das Nações Unidas globalmente, agora o foco é o Brasil, só que eu considero que, na realidade, as experiências brasileiras, elas são válidas para qualquer contexto, né? Porque a gente está falando, na verdade, de uma dinâmica de sistema à ONU, e aí eu vou falar desse ponto de vista, focando um pouco nas experiências que eu tive aqui no Brasil, mas tendo em vista algo um pouquinho mais amplo. Eu vou falar de maneira impessoal, não vou falar de avaliações específicas, né? Preservando a confidencialidade das pessoas envolvidas, mas buscando trazer lições aprendidas. Bom, em primeiro lugar, em relação a fatores que eu considero de sucesso para a realização de boas avaliações, considerando a minha experiência recente. A primeira elemento que eu queria trazer é a importância desse esforço de reconstruir a teoria da mudança, né? Eu considero que esse exercício de você dar lógica para o exercício, dar, na realidade, coerência e lógica para o exercício de avaliação, ele é muito útil com essa ferramenta da teoria da mudança. Uma coisa é o avaliador ler os programas, os documentos do programa, a outra coisa é você dar sentido para aquilo que o programa está fazendo. Ou seja, quais são os fatores intervenientes? Qual é o contexto? Quais são os desafios? Quais são as implicações? Será que não teria uma outra forma de você dar solução para o mesmo problema? Então, a primeira coisa que eu queria trazer é essa importância das avaliações que eu tenho feito, que tem tido êxito, são essas avaliações que têm essa reflexão por trás. A teoria da mudança para ajudar a espremer um pouquinho mais, ver o que está por trás e ajudar a gente a refletir sobre o programa de uma maneira crítica. Então, esse é o primeiro elemento. Segundo elemento que eu gostaria de trazer e que é uma inovação que o sistema está trazendo agora e que eu tenho achado muito interessante, já a segunda avaliação que eu faço, onde eu já fui membro de equipe, já fui chefe de equipe e agora eu estou sendo liderada por um chefe de equipe de dentro do sistema. É a segunda avaliação que eu faço com esse formato. Ou seja, é uma pessoa de uma unidade de avaliação independente da organização, liderando a equipe com uma equipe de consultores externos. E eu tenho achado muito interessante esse modelo porque ele tem algumas vantagens. Porque a pessoa de dentro, ela já conhece a organização, ela sabe como navegar e o consultor vira uma equipe de apoio e ainda assim a independência é mantida. Porque é uma pessoa que não é da equipe, é uma pessoa que é de fora e de uma unidade de avaliação. Então, eu tenho percebido que esse tipo de formato de avaliação tem gerado uma fluidez maior, porque é uma pessoa que já te fala o que deve ser feito dentro do formato daquilo que a organização, ela prefere. Então, esse é o segundo elemento que eu tenho percebido que tem funcionado para avaliações exitosas. Um terceiro elemento que eu queria trazer, que eu acho que para mim é fundamental, é a gente aproveitar o que funcionou dentro de cada agência para gerar parâmetros para que o consultor possa entregar aquilo que se espera. Vou dar exemplo. Cada agência tem seu jeitinho, né? Vários de vocês trabalham em várias agências, tem manuais diferentes de avaliação, e você pode ter o mesmo produto, na realidade, o mesmo relatório entregue de várias formas diferentes, com vários formatos diferentes e com a mesma qualidade. Às vezes, o que a gente está discutindo é jeitinho, forma de apresentação de resultado, e cada um tem o seu. Então, na medida em que você gera parâmetros e você orienta o trabalho, você tem melhores resultados. Porque às vezes você tem um trabalho de excelente qualidade, mas não é o que a pessoa queria, ela queria uma coisa um pouquinho diferente. E aí, quando você gera esse afinamento, essa afinação entre a equipe e quem demanda avaliação, eu percebo que isso tem funcionado muito bem. A outra coisa que eu tenho percebido, que tem sido muito, muito bom em avaliações exitosas, são esses contratos de longo prazo, esses estabelecimentos de uma relação de confiança entre o consultor e entre a organização. Então, eu tenho, num caso particular, numa organização, um contrato de longo prazo. E aí já foi estabelecida uma relação tão boa que a resposta vem em tempo de um lado, vem em tempo do outro, e a pessoa me mantém informada até quando o relatório é publicado. Para a gente que faz avaliação, a gente saber que o relatório foi publicado, que os resultados estão sendo utilizados, fecha o trabalho. E a gente percebe que a coisa está funcionando. Ou seja, você estabelece uma relação de confiança, não é assim, o que você está fazendo? Entrega logo. Não, estamos juntos trabalhando para que o trabalho seja exitoso. E eu acho que isso faz muita diferença. Outras duas práticas que eu tenho considerado interessantes em avaliações exitosas, agora a gente está num momento de online, tudo é online. Então, não basta mais a gente fazer uma apresentação de PowerPoint online. A gente, na verdade, tem que saber fazer dinâmicas de apresentação de resultados, de construção de matriz lógica, de maneira criativa para aproveitar o feedback da equipe. Então, eu acho que essa possibilidade de a gente usar ferramentas, mas de maneira mais dinâmica, essas ferramentas online, é uma coisa que contribui para o êxito, também para a gente receber um feedback de qualidade. Ou seja, reuniões que são dinâmicas para a gente receber um feedback de qualidade. Outras duas experiências, só para fechar, que eu acho que são válidas para avaliações exitosas, e que eu tenho tido a experiência, que é saber contar notícias difíceis. É, porque na avaliação, vocês sabem que a gente conta boas novas e más novas. Então, essa coisa de você saber contar notícias difíceis antes, para os gestores, antes de contar para a equipe, eu acho que é importante, porque você já sensibiliza, você já conta as más notícias, e aí depois já geram, na realidade, um ambiente adequado para você aprofundar o exercício de avaliação. E, por último, que eu acho que é uma coisa que importa, é a questão de você saber apresentar os resultados da avaliação. Às vezes a gente pega relatórios de 120, 140 páginas, onde é só texto corrido, seco, que você olha assim, é uma coisa difícil, você não tem nem muito estímulo para ler. Às vezes você pega um relatório que é bonito, que ele é agradável, que você lê, que é bom, que ele é estimulante. E eu estou até pensando em fazer um curso de design gráfico, depois de uma experiência recente que eu tive, e eu não sou muito boa com isso, porque faz diferença, que é o fato de você ter resultados de avaliação apresentados de maneira sintética, de maneira bonita, de maneira adequada, que isso ajuda também no consumo da avaliação. Então, esses são só alguns pontos que eu queria trazer de reflexão, de experiência recente, em relação à avaliação para a ONU no Brasil. Em relação a desafios, o que eu considero que são desafios importantes? Eu considero que focalizar o desenho da avaliação, quando você está falando numa organização que tem política nacional, política regional, política global, e quando a gente está falando em avaliação de portfólio, que é muita coisa, quando você está falando em programa interagencial, onde você tem, na realidade, várias agências e vários ministérios setoriais, você saber fazer esse equilíbrio entre política global e o ministério lá na ponta ou o beneficiário lá na ponta e juntar tudo isso sem ser superficial demais, e sem também... É difícil, é muito difícil. Então, eu estou falando isso para vocês, compartilhando desafios, que é essa coisa do desenho da avaliação, como você fazer esse desenho de uma forma focada e, ao mesmo tempo, aproveitando essa diversidade de possibilidades em programas complexos. Então, eu acho que esse é um desafio. O outro desafio que eu vejo e que eu experimentei agora recente é esse trabalho de campo remoto durante a pandemia, eu acho que vários de vocês experimentaram isso, especialmente alcançando beneficiários de projetos que já acabaram. Isso é realmente um desafio muito grande, problemas de conexão de toda a natureza. E aí, eu queria aproveitar e trazer um desafio que eu acho que é importante. Tá bom, estamos fazendo coisas online, é muito bom a gente fazer um webinário como esse, pessoas de diferentes partes do mundo, excelente, mas não tem nada que substitui o contato humano presencial, nada, nada. Existem coisas de avaliação que são sensíveis, que a gente não pode escrever no relatório e que, às vezes, eu adoraria, né? E eu já fiz isso algumas vezes de marcar um café, né? Para falar, olha, eu vou dizer para você, cuidar, assim, essa situação está crítica, eu não posso colocar isso no relatório, mas essa situação é importante, você deveria ter atenção em relação a isso. Então, eu considero que é importante a gente, apesar do mundo todo virtual, não deixar de valorizar a importância desse laço que a gente gera entre quem faz avaliação, quem é avaliado, para você dar um feedback e, às vezes, de outras formas, que é tão construtivo quanto, mas que, às vezes, são coisas que não podem ser publicadas. E, por último, o que eu considero um desafio, no caso, das avaliações para o sistema ONU no Brasil são os tempos de resposta do governo, né? Eu acho até bom porque a gente tem algumas pessoas aqui, provavelmente, de governo que estão participando, mas eu acho que é um ponto importante a ser levantado, porque esses tempos de resposta, às vezes, muito alongados, comprometem muitos cronogramas das avaliações. A gente sabe que o sistema ONU também tem sempre cronogramas que se alongam, isso faz parte, está tudo bem, né? Mas eu acho importante a gente considerar. O Caio já está me falando do tempo, né? Eu já estou... E aí, por último, para fechar, o tempo é rápido, indicações e considerações de coisas que eu acho que são válidas para o futuro, para gestores, avaliadores, etc. Primeiro, trabalho de educação interna, né? Entre pessoas do sistema, sobre o que é uma avaliação e como funciona. Uma avaliação não é uma auditoria. A auditoria trabalha com conformidade, compliance, check, check, check. Avaliação não é isso, a gente considera política, contexto e a opinião das pessoas importa, porque às vezes a pessoa fala, não, isso é muita opinião. Não, a opinião importa, porque não adianta às vezes você querer implementar uma série de procedimentos, mudanças de gestão e às vezes a cultura organizacional está muito refratária em relação a determinadas mudanças. Existem fatores de opinião das pessoas, de clima organizacional, que são válidos, né? A opinião de atores-chave é fundamental e isso não é uma auditoria, é uma avaliação. Então, eu acho que educar as pessoas para saber que o aspecto qualitativo ele é importante, não é só check, 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 né? De foi feito, eu acho que é importante e faz parte da educação do que é uma avaliação. Outra coisa que eu acho importante é ver a avaliação como parte da gestão para contribuir com os resultados do programa. Vou explicar. Óbvio que dá feedback para ver se está funcionando ou não, ok, mas eu acho que a avaliação ela tem um papel que vai além disso. Quando eu penso em convidar pessoas para fazer entrevista, eu penso que eu não estou só querendo coletar dados, é um trabalho de mobilização social que a gente faz também, né? Vamos reunir todo mundo, falar de avaliação, isso é útil para o programa, para sensibilizar aquele parceiro que estava ali na periferia e se chama ele para participar, é útil para ele estar envolvido. Então, a avaliação ela tem um componente estratégico que vai além desse programa, dessa questão meramente técnica. Bom, eu sei que o meu tempo já acabou, né? Tem muita coisa ainda para a gente discutir, esses são os pontos fundamentais. Obrigada, a gente passa a palavra de volta agora para o Caio. Muito obrigado, perdão, muito obrigado, Melissa. Melissa tocou em pontos muito interessantes e muito relevantes que estão conectados entre si, né? Acho que tanto a questão de o esforço de reconstruir a teoria da mudança, esses novos modos de organizar a equipe, o uso de ferramentas online, a parceria do avaliador e da avaliadora também, não só na análise, mas também na construção de programas mais robustos, acho que tudo isso tem a ver com relações cada vez mais longas, de mais confiança, de mais longo prazo, entre avaliadores e avaliadoras e instituições, e a gente também atuar não apenas como analistas, mas também facilitando cada vez mais processos de planejamento, processos de aprendizagem coletiva, muitas vezes mobilizando aquele conhecimento que já existe na instituição, e de certa maneira a avaliação ajuda a aglutinar e concentrar no mesmo documento, no mesmo processo. Vou agora passando novamente a palavra, dessa vez, para o Boris, e se eu errar o seu sobrenome, já peço perdão dentro da mão, com o Boris de Tjaref, e também lhe passo por 12 minutos a palavra, o Boris, ele é especialista em monitoramento e avaliação pelo Unicef, e como eu disse, o Unicef também é uma das organizações parceiras na organização desse evento. Boris, muito obrigado por aceitar o convite e fique à vontade, faça uso da palavra, temos 12 minutos. Obrigado, Caio, e obrigado a todos e todas pela participação. Eu vou fazer uma breve apresentação mais pela preocupação mesmo da concisão, então, eu espero que vocês estejam vendo a minha apresentação, deixa eu botar para trás... Vocês estão vendo? Ótimo. Então, obrigado, Caio. Então, essencialmente, eu vou... A apresentação é muito curta, o objetivo é realmente abordar os temas que são as perguntas de fundo dessa nossa conversa, e eu queria começar com esse gráfico que acho que muitos de vocês talvez já conheçam, mas que para a gente foi muito importante no Unicef, porque ele mostra a influência do empenho em cada etapa do processo de desenvolvimento de uma avaliação, a influência que ela tem na qualidade do relatório, e a verdade é que até a gente começar a adotar essa perspectiva no Unicef, a gente acabava trabalhando muito nas avaliações de forma muito intensa, mas para o final da avaliação. Uma vez, a gente recebia a primeira versão do relatório e a gente se dedicava e tentava e tentava voltar para trás, etc. E uma vez que a gente percebeu que, de fato, o melhor retorno que a gente podia ter do ponto de vista da qualidade estava relacionado a um investimento maior nas primeiras etapas, e no caso, a gente como organização contratante, muitas vezes estão relacionados ao desenho de um bom termo de referência, entender bem o escopo, as perguntas avaliativas que mobilizam todo mundo, e a gente acabou realmente fazendo esforço nesses últimos cinco anos, essencialmente, muito intenso para melhorar isso. Isso, de fato, acho que tem melhorado muito tanto a nossa interação com as empresas contratadas, com as equipes de avaliação, porque muitas das questões acabaram sendo discutidas inicialmente, e não mais para o meio da avaliação e para o final. Então, eu acho que isso daí talvez foi um divisor de águas, uma vez que a gente adotou essa abordagem. Tem a questão do... Deixa eu tirar aqui só... Tem a questão do... É, os termos de referência, então, que eles sejam claros e detalhados, os processos de seleção também é muito importante que eles sejam abertos e transparentes, é uma essência da ONU, mas é muito importante que isso aconteça. A questão dos materiais, dos arquivos, das informações, das evidências, a gente percebeu que era fundamental que a gente preparasse, a gente fizesse o dever de casa, a ONU, e preparasse todos esses materiais antes do início da avaliação, para que eles fossem compartilhados já de imediato, e muitas vezes exigia uma conversa com os avaliadores para apresentar essas informações, porque de vez em quando a gente percebia quando isso não acontecia, que era mais para o final da avaliação que o avaliador se dava conta que existia um documento de referência, mas tinha centenas de documentos e não necessariamente a pessoa tinha olhado. A questão do agendamento de reuniões, a gente não tinha tanto essa lógica de agendar reuniões frequentes, mas a gente percebeu que de fato no início de uma avaliação é importante ter e forçar um pouco a barra quase de ter uma reunião ou semanal ou quinzenal, porque muitas coisas vão aparecendo nessas primeiras reuniões. E se a reunião não tiver nenhum ponto, ela pode ser curta e ser fechada e é tranquilo, mas em geral sempre aparece alguma pergunta, alguma dúvida e alguma coisa importante. A questão das abordagens metodológicas, um pouco esse equilíbrio entre o qualitativo e o quantitativo, o remoto e o presencial, considerando também a disponibilidade das equipes e os desafios que isso representa, também é um tema importante, a gente conseguir acordar inicialmente no processo, a necessidade de a gente estar oferecendo o máximo de apoio possível, a avaliação quando a gente contrata com avaliadores a gente vem melhorando, é a gente se sentir também responsável, principalmente na mobilização dos informantes-chave, correr atrás deles, fazer com que eles respondam, ajudar nessa interface parece bastante importante, assegurar a narrativa dos relatórios, no final a gente percebe o quanto as narrativas são fundamentais, é tão importante ter relatórios bem escritos e que também a questão dos fluxos de revisão, você trouxe um pouco isso Melissa, como na ONU esses fluxos são complexos e podem ser demorados e envolvem muitas pessoas, então é importante que eles estejam bem definidos, organizar oficinas de validação, a gente vem fazendo isso nas nossas últimas avaliações, de achados, conclusões e recomendações e tem sido absolutamente fundamental para que a organização abrace os achados e as recomendações e as conclusões e o envolvimento, eu acho que o envolvimento das equipes, principalmente das equipes do programa, o projeto avaliado desde o início são absolutamente fundamentais e a gente acaba mobilizando eles muito através das perguntas e temos que manter eles mobilizados até o final, então isso tem sido também uma coisa muito importante para a gente. Com relação aos desafios são muitos, eu tentei me limitar a alguns que me pareceram mais relevantes nesses últimos anos. A questão de as avaliações da ONU tendem a ser complexas, a gente mesmo sabe internamente, o Unicef também a gente sabe, são muitos temas, ONU Mulheres também a gente sabe, são diferentes temas, públicos, a quantidade de atores envolvidos, raramente as avaliações não envolvem uma diversidade muito grande de atores, pessoas técnicas, pessoas especializadas em temáticas, em áreas, questões éticas também, a gente está lidando com crianças, adolescentes, as questões de violência, de proteção, então essas questões são importantes, têm que ser consideradas desde o começo, isso implica para as empresas contratadas na identificação e contratação de equipes multidisciplinares, o que não é fácil, e também a exigência de ter prazos maiores e mais flexíveis. A questão da estrutura da liderança talvez é uma das dimensões mais importantes, que em geral a gente peca um pouco, porque apesar de ela ser definida na ONU ou pelo menos na nossa organização, ela acaba tendo muitas diferentes lideranças, pode ser a liderança regional, a liderança local, a liderança do programa que está sendo avaliado, a liderança temática, da área de educação, saúde, etc., e a própria representante, a deputy, então tudo isso exige que isso seja, assim, não deixa de ser um desafio essa questão da estrutura da liderança. a disponibilidade à mobilização e a participação limitada dos atores, essa questão da disponibilidade dos atores, de responderem, participarem de entrevistas, é muito desafiadora, todo mundo trabalha num ritmo muito elevado e acaba sendo no dia a dia uma das nossas maiores funções e ajudar a correr atrás dessas pessoas, trazer a importância e mobilizar elas. a questão da avaliação, você também trouxe isso, Melissa, que para muitos ainda é vista como uma auditoria, até porque também a gente está cada vez melhorando as avaliações e adotando também mecanismos de auditoria, no management response, na resposta, as recomendações, então tem algumas dimensões que estão fazendo com que ainda exige, ainda tem pessoas que veem mais como um processo de auditoria ou pelo menos uma dimensão mais de controle do que de geração de evidências e de aprendizagem, mas a gente vem caminhando com essa nova perspectiva. O desafio de avaliar muitas vezes no contexto da ONU as contribuições da organização dentre uma quantidade maior de organizações e não atribuição, raramente a gente está agindo de forma individual, tem muitos atores envolvidos, como você valoriza a contribuição e quando nem sempre existe uma atribuição, atribuição tão clara. As limitações dos sistemas de monitoramento e avaliação, eu acho que eles vêm melhorando nessa vinculação, mas não dá para negar que ainda existem algumas dimensões, a questão de impacto, a questão da eficácia e da eficiência, nem sempre a gente tem os dados para poder medir ela de uma forma adequada. E de volta a coesão da narrativa, as avaliações da ONU, de vez em quando todo o processo acontece numa língua em português, mas aí o relatório é inglês, então tem uma questão dessa coesão da narrativa que também acaba sendo muito importante e quando você tem diferentes interlocutores, diferentes consultores trabalhando na narrativa, a gente pode ter uma dificuldade, uma narrativa um pouco menos coesa. E as rodadas de revisão, a gente vem vivendo isso com uma certa frequência, eu acho que para qualquer pessoa que faz uma avaliação na ONU, ela tem que esperar um processo de revisão bastante intenso, isso é exigente. com relação às recomendações, então já agora caminhando para o fechamento, então o foco nos termos de referência, eu acho que isso é muito a nossa responsabilidade enquanto contratante, quanto melhor o termo de referência, melhor a contratação, melhor a avaliação, o pontapé inicial, e acho que isso ajuda bastante. A questão da que sejam realistas, eu aí foco talvez mais nos prazos, a gente tende a não ser muito realista necessariamente com os prazos, e é importante considerar que os processos demoram, principalmente os de revisão. A necessidade absoluta de mobilizar os diferentes atores desde o início, as perguntas são uma forma que a gente vem encontrando como a melhor forma de mobilizar os nossos, os diferentes atores para avaliação. Uma boa pergunta, a pessoa se mobiliza por uma pergunta e ela se engaja na avaliação pelo interesse que ela vai ter de receber a resposta da pergunta avaliativa. assegurar então a questão da comunicação frequente, a gente recomenda cada duas semanas, é muito rápido, mas esse touch base, esse contato mais permanente tende a ser muito, muito importante. Então, apoiar a equipe de avaliação, essa questão de uma avaliação que é contratada pela ONU, acho que tem que ser vista como é uma colaboração mesmo, então a gente tem uma função de estar apoiando mesmo o processo de uma forma, sem obviamente impactar na autonomia, eu acho que isso é a questão de entender o espaço de cada um. Sempre que viável organizar oficinas quando possível com grupos de informantes chaves, porque a gente percebe que mobilizar as pessoas dentro da organização é difícil, então se a gente cria alguns momentos em que a gente mobiliza um grupo maior e aí as dúvidas, digamos, as entrevistas podem acontecer ou trocas podem acontecer, isso ajuda muito, em uma hora, duas horas, a gente consegue ter um retorno muito maior do que o consultor ter que correr atrás de cada pessoa individualmente, a dinâmica da oficina ajuda bastante. Essa questão de limitar os relatórios, a gente está tendo um movimento muito grande de limitar os relatórios a 60, 80 páginas, isso é absolutamente, assim, tem se mostrado necessário, mas é um desafio colossal, a gente muitas vezes tem relatórios que começam com 120, 200 páginas e conseguir enxugar é um trabalho incrivelmente exigente, mas tem sido importante, o resumo executivo é fundamental, a gente sabe que muitas pessoas só vão ler o resumo executivo, então esse processo é exigente, a redução também do número de recomendações, a gente vem trabalhando muito numa lógica de ter 5 a 10 recomendações no máximo, elas podem ser um nível mais elevado, mais macro, mas não estender demais, e a última coisa é ser flexível, é uma palavra, eu acho que depende dessa flexibilidade validando para a gente, como ONU e como contratante, quanto para os consultores, é uma palavra carregada, porque dentro da flexibilização pode ter muita coisa, tem que tomar cuidado, a gente tem que respeitar, tem que existir esse respeito, mas não tem dúvida que um nível de flexibilização é necessário por todas as complexidades, e eu deixo com vocês essa última imagem, que para mim continua sendo um pouco um referencial, vocês já devem ter visto, como esse espaço entre o que a gente enquanto avaliador quer dizer, e tem o que dizer, e o público tem de ouvir, esse espaço de relevância é sempre um desafio, e eu acho que é um equilíbrio, é um trabalho permanente de a gente chegar e explorar ele melhor, então essencialmente por mim, acho que são esses os pontos, obrigado. Muito obrigado, Boris, é interessante, como eu disse no começo, a gente tem participantes de instituições diferentes, mas também que estão dos dois lados, temos aqui avaliadores que são contratados e que contratam, e é muito interessante ver como essas perspectivas são complementares, mas como elas coincidem também na importância de que as avaliações devem ser processos participativos, e aí quando a gente fala em participativos, não apenas dos parceiros e parceiras daquela instituição, mas da própria organização, e o quanto criar o desafio e a relevância de criar uma cultura de monitoramento e avaliação dentro da própria instituição, até para que essa instituição esteja melhor preparada, não apenas para receber a avaliação, mas para fazer melhor uso do processo, como processo de aprendizado coletivo, como processo de melhoria de sistemas e melhoria e maior eficácia de resultados, e enfim, é muito interessante, eu comecei no sistema ONU depois que eu fui ser avaliador, então estive dos dois lados também, eu lembro que a minha primeira referência de avaliação foi muito interessante, porque veio depois de uma auditoria, e eu falei, nossa, o pessoal que veio fazer a avaliação não fica fechado na sala, eles ficam passando em todas as salas e conversam com todo mundo, eu falei, é diferente, acho que é diferente o que eles estão fazendo, é que aí comecei a entender a relevância de ambos, mas também a diferença de perspectiva, e muito interessante, Boris, muito obrigado, passo agora a Márcia Jopper, a Márcia, diretora da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação, e também da Lazuli Consultoria, que junto com a Nique Consultoria e com a Unicef, são as três instituições organizadoras desse evento, Márcia, muito obrigado, e deixo a palavra a palavra contigo por mais 12 minutos, fique à vontade. Eu que agradeço o convite e a organização do evento pela Melissa, eu quero só complementar sobre uma coisa, sobre mim, eu sou louca por avaliação, eu sou apaixonada, é a minha vida, é onde eu deposito todo o meu amor, e então eu estou aqui estudando, fazendo doutorado, eu sou uma engenheira formada pela Poli, e que trabalhou com gerenciamento de empreendimentos durante alguns, muitos anos, e fiz mestrado em administração pública, no Esquitei em Lisboa, e agora estou aqui, com essa idade, terminando o doutorado, mas feliz e muito realizada. Eu também preparei uma apresentação, e eu juro, gente, eu não conversei com o Boris antes. Então, vocês vão ver muitas coisas aí que ele falou e que é totalmente alinhado com aquilo que eu acredito que eu penso. Vocês estão vendo? Ok. Bom, eu vou colocar aqui a minha experiência, eu fiz algumas avaliações para diferentes agências da ONU no Brasil, e eu acho que a maioria delas foi muito bem sucedida, eu acho que por esses motivos que eu vou dizer, e algumas nem tanto. Então, tem os dois lados, eu acho que o contratante e o contratado tem parte no sucesso de uma avaliação. Do lado contratante, em primeiro lugar, o que o Boris falou, e que eu concordo, quando você lê um bom termo de referência, e estar bem elaborado para mim, significa um espelho de toda a institucionalização da avaliação no sistema ONU, que se reflete nas agências brasileiras, um termo de referência com propósitos claros, com perguntas avaliativas claras, com uma já ideia de abordagem, de métodos que se quer usar, e uma abertura para discutir e negociar isso, exige de ambas as partes um domínio das abordagens e dos métodos, e eu vejo a equipe do sistema ONU no geral muito bem qualificada sobre isso. O que mais? Esse apoio organizacional interno, quer dizer, ter um contraparte com quem o líder da avaliação, o coordenador da avaliação do lado contratado pode dialogar e negociar, é super importante, mas esse contraparte, o responsável na organização, ele tem que ter um bom trânsito ou na organização, ele tem que ter capacidade de mobilizar a equipe interna e também mobilizar as pessoas que vão ser consultadas, ouvidas no campo, ajudar, porque às vezes você vai para uma cidade fazer uma visita de campo, mas quem é você? Você não é ninguém, se não tem a pessoa da organização falando olha, fulana vai aí, é importante, avaliação, a gente quer isso e aquilo da avaliação e deixar todo mundo confortável também, porque a avaliação ela causa uma ansiedade muito grande, então para que as pessoas não achem que elas estão sendo julgadas ou que vão ser punidas, que aquilo é todo um processo de aprendizado, então, e do lado da contratada, construir essa relação de confiança, saber ouvir a agência, saber entender a cultura organizacional que é bem particular e os processos e propósitos, a comunicação é fundamental desde o primeiro momento que a gente senta junto, a primeira conversa até o final, quer dizer, o tempo todo o contratado está reportando o que está acontecendo, quais estão sendo as dificuldades, como é que está avançando, eu gosto da ideia da reunião semanal e mensal, mas essa abertura de poder falar a qualquer tempo, a gente tem no Brasil nessa coisa do WhatsApp para lá e para cá, isso ajuda muito, isso é coisa que não tem aqui nos Estados Unidos, as pessoas não se comunicam assim, dessa intensidade, isso ajuda muito, também a boa capacidade de comunicar os achados, mas essa boa capacidade está baseada numa capacidade que é fundamental, que é a boa capacidade de análise, você vai coletar dados no campo, você tem os indicadores, mas se você não souber analisar aquilo e tirar uma conclusão interessante, você perdeu a avaliação, a flexibilidade para lidar com os imprevistos dos dois lados que sempre acontecem e essa coisa do compromisso da organização de discutir internamente os resultados e usar, fazer lá o momento da DR, que nem acho que o avaliador tem que estar junto naquele momento, é o momento que quebra o pau, sabe, às vezes, e tem que acontecer, é saudável, né, para o lado do avaliador, saber que ele tem que ir além da entrega de um relatório, ele tem que falar, vem cá, como é que eu posso te ajudar a criar instrumentos alternativos de comunicação para que você possa dar um bom feedback para quem participou do processo e também comunicações diferentes para públicos diferentes, o representante da agência não vai ler um relatório de 60 páginas, ele precisa de um sumário executivo de duas páginas e a gente tem que ser capaz de fazer isso, né, bom, sobre desafios, eu acho que os desafios das avaliações nas agências ONU, eles são maiores pela complexidade das avaliações dos programas, né, então, e assim, eu acho que é o desafio de todos nós, é a profissionalização da avaliação, essa figura é baseada numa nota técnica da UNEG, né, o grupo de avaliação da ONU, sobre profissionalização da avaliação, e são seis fatores fundamentais, né, primeiro, ter estruturas institucionais, eu acho que a ONU está bem servida, né, das estruturas institucionais necessárias para espalhar, né, essa, esse conhecimento todo, é, ter compromisso com disseminar o conhecimento, não é apenas publicar o relatório no repositório, isso é importante, mas sair falando, contando como foi a experiência, o que que deu certo, o que que não deu certo, os desafios metodológicos, eu não estou dizendo que as avaliações têm que, pô, publicar tudo que, às vezes, a gente não quer publicar alguma coisa, mas dizer, olha, a gente escolheu essa abordagem por isso, e deu certo por isso, podia ter usado outra por aquilo, esse conhecimento, sabe, da aplicação das abordagens dos métodos é super importante, e a gente precisa disso, que mais? Acesso à educação e treinamento, apoiar processos de educação e treinamento, ou se comprometer com a sua equipe também, tá bem, update, sabe, nas últimas, nos últimas teorias, no que está acontecendo de novo no campo da avaliação, que é muita coisa, diretrizes, ética e padrões, né, as VOLPs, né, as associações e redes dedicadas à avaliação, como a Rede Brasileira, estão caminhando na direção de fazer esses instrumentos, né, a Rede Brasileira fez, no ano passado, as diretrizes para a prática da avaliação no Brasil, baseado em padrões e de outras redes e do que tem sido praticado no nível internacional, até na ONU, e é importante que as agências dos países conheçam isso, então, eu convido, né, as agências ONU para conhecerem as diretrizes. Uma estrutura de capacidades e competências, que é uma coisa que a gente está trabalhando na rede brasileira agora, quer dizer, quais são as competências, os conhecimentos, as habilidades necessárias para fazer uma boa avaliação, dos dois lados, né, do lado do gestor e do lado do avaliador, e essa sexta aí ainda está longe para nós, eu acho, que é um sistema de reconhecer o conhecimento, as habilidades e experiências, né, como é que você seleciona um avaliador, como é que você, o que você pede, né, o que você reconhece como importante, né, então, é, bom, por fim, recomendações, né, acho que está muito na linha do que o Boris falou, é, procurar ter as avaliações, ver as avaliações internamente como instrumentos estratégicos de aprendizado organizacional, de desenvolvimento organizacional e não de accountability, é, ir além dos critérios OCDE, eu digo, eficiência, eficácia, efetividade, relevância, eles são importantes, mas eu acho que a ONU tem um papel de empurrar um pouco mais esses critérios no sentido da equidade, da sustentabilidade e da justiça social, e isso é uma discussão que está por aí, é, borbulhando, é, que mais, reconhecer o papel das avaliações para apoiar as grandes transformações sociais, eu acho que a ONU tem esse papel, é, a ONU tem o papel de falar sobre a mudança do clima, de falar sobre as migrações, de falar sobre a fome, a miséria, os direitos das crianças, então, as avaliações têm que estar coladas aí, ajudando a defender, a advogar por essas transformações, né, dos grandes temas que estão afetando o planeta, né, a paz, a segurança, né, que mais, eu, eu, eu espero, como, como líder da rede, né, um apoio, um maior apoio das agências ONU nas iniciativas de profissionalização, ajudar nas discussões, ajudar a divulgar os materiais, contribuir com o seu conhecimento, com a sua experiência, né, e, por último, né, uma coisa que é um movimento que, que, muito apoiado pela, pela ONU, no, pela UNEG, pelo Eval Partners, que é, se comprometer, até junto conosco, na formação dos jovens, abrir oportunidades, para a experiência dos jovens avaliadores, porque eles são o futuro e eles precisam e parte muito importante da formação de todos nós foi a oportunidade de ter experiência, né, a avaliação, você pode ler mil livros, mas se você não viver uma avaliação do começo até o final, você não aprende. Então, era, era isso aí que eu tinha para dizer. Nem sei, meu tempo, eu nem estou vendo, mas acho que deu dez minutos, Caio? Dez minutos, Márcia, tem mais dois, caso eu queira arrematar a apresentação. É, eu quero arrematar dizendo que as experiências que eu tive de avaliação no sistema ONU foram profundamente marcantes para mim, de forma, na maioria delas, positiva, porque foram equipes muito comprometidas com os processos e muito abertas também para discutir os métodos, né, eu me lembro de uma avaliação que existiu uma ideia de usar um modelo experimental e a gente discutiu muito sobre a importância de ir ao campo, de investigar o que tinha dado certo, por que que aqueles municípios tinham conseguido chegar até o fim de um processo, o que que eles tinham feito de errado ou de certo para conseguir chegar e todo o aprendizado que aquela avaliação estava gerando também no nível local, é muito importante, assim, eu vou ter que falar que eu sou muito fã do selo Unicef, porque o selo Unicef, ele desenvolve uma capacidade local de pensamento avaliativo, ele traz dentro da metodologia não só o desenvolvimento de um articulador local, a promoção da interdisciplinaridade nas políticas locais para a primeira infância, para a infância e adolescência, mas também ele treina o DNA dele, o pensamento avaliativo que acaba se distribuindo pelos gestores locais, e isso é muito bonito de se ver, especialmente em municípios que passaram pelo processo do selo Unicef durante sete, oito vezes, durante 15, 20 anos, né? É uma mudança visível e que nenhum número ia trazer, a gente precisou ir lá ver no local e conversar com as pessoas e ouvir, e eu quero contar uma história engraçada, eu estava num outro projeto na Paraíba que tinha que reunir vários atores e tal, e cheguei lá num município pequenininho da Paraíba e tinha lá vários atores sentados na sala, eu olhei para a moça e falei assim, vem cá, como é que você conseguiu trazer tanta gente aqui para discutir isso hoje? Era a reinserção de usuários de drogas. Ela falou, eu sou articuladora do selo. E aquilo me deu uma emoção, sabe, Boris? Porque é uma capacidade que foi construída talvez nem tão intencionalmente, mas ela está lá, depositada nos municípios pequenos, que é onde não chega nada, mas chegou o selo. Obrigado, Márcia. Tive a importância de contar, fazer boas análises, mas também contar boas histórias, né? E aí passo, por conta do tempo, passo já para a Joana, agradecendo a Márcia pela fala, agradecendo também a Joana por aceitar o convite, Joana Chagas, gerente de programas da ONU Mulheres Brasil. Joana, 12 minutos para a sua fala, fique à vontade. Obrigada, Caio, obrigada, Melissa, meus colegas palestrantes também por compartilhar as suas perspectivas. Eu, como Márcia, sou uma entusiasta, apaixonada de avaliações, nunca fiz uma avaliação, nunca conduzi uma avaliação, mas eu sou uma gerente de programa que está comprometida com as avaliações e com os processos de aprendizado. Para mim, os momentos de avaliação são os momentos mais ricos no ciclo de um programa, quando a gente realmente para para aprender e para fazer melhor e para crescer e para evoluir como profissional, como agência, como pessoas comprometidas com o desenvolvimento no contexto de uma agenda internacional das Nações Unidas. Eu também vou me apoiar numa apresentação, eu acho que mais por uma... mais... pelo que Melissa falou, eu acho que o design ajuda bastante a gente a se organizar e a comunicar o que a gente quer dizer. Então, é uma apresentação que eu tenho de bolso, mas que eu adaptei para hoje. eu vou pular alguns slides, mas eu não quis excluí-los porque eu acho que eles podem trazer alguns insumos para o debate e isso pode ser também compartilhado depois. Aqui eu não vou repetir as perguntas que a gente se orienta na nossa apresentação, mas eu quero dizer que em resposta de oportunidades e desafios são as abordagens de gênero numa avaliação, fazer avaliações que respondam à igualdade de gênero na ONU e como recomendações seria como conduzir essas avaliações e como incorporar a perspectiva de gênero nas diferentes etapas do processo. E no final eu tenho vários slides com várias referências que podem servir para... principalmente para o público. a gente tem uma normativa do grupo de avaliação das Nações Unidas, a norma 8 que fala sobre direitos humanos e igualdade e que chama, convoca as Nações Unidas, as agências e as avaliações que sejam guiadas pelos princípios de direitos humanos e de igualdade de gênero e no marco de uma agenda 2030 de desenvolvimento sustentável de não deixar ninguém para trás. E isso se faz super importante e a gente está em 2022, há oito anos da agenda e nesse momento se faz mais importante a gente realmente parar e ver o que funciona e o que não funciona e como que a gente pode acelerar os nossos programas. Onde estamos? Aqui estamos. Uma metassíntese de avaliações do marco de cooperação avaliou 50 e das 50 somente 4 seguiam de forma apropriada a normativa de incorporar direitos humanos e igualdade de gênero. Esse foi um estudo de 2019, já faz três anos, mas ainda muito recente. As avaliações responsivas a gênero e aqui o ponto que eu queria chegar é que não só ela olha para a intervenção e como essa intervenção afeta de forma diferenciada, impacta ou alcança de forma diferenciada homens, mulheres, meninos e meninas, mas também como o próprio processo de avaliação é empoderador e propõe também fortalecer e promover a igualdade de gênero dentre aqueles atores e atrizes que estão participando da avaliação. E como que a gente faz essa avaliação no ciclo de etapas de avaliação? Aqui eu peço o que o Boris falou, como gerente de programa, para mim o processo começa ainda lá na frente, antes mesmo da gente chegar naquele termo de referência maravilhoso que define muito claramente as perguntas, os critérios e tal, se a gente não planeja, se a gente não tem um desenho de um programa que realmente está voltado, que tenha teoria de mudança, que tenha resultados, indicadores, que tenha os mecanismos de coleta de dados desagregados com uma análise de gênero adequada, quando a gente chegar no momento de avaliação a gente não vai ter acesso, óbvio, a gente pode ir ali no processo de avaliação desenvolver essas ferramentas, mas é muito mais rico quando isso foi pensado desde o início, né? Na preparação que a gente tem todas essas etapas de equipe, de documentação, preparação, grupo de referência e tal, a avaliabilidade de um processo tem que levar em consideração se existe uma análise de gênero e se existem dados desagregados por sexo para poder fazer, compensar qualquer lacuna no próprio processo de avaliação. Participação e inclusão que muitos falaram, como que realmente a gente consegue aí incluir os grupos e levar em consideração a diversidade desses grupos e as necessidades específicas desses grupos no momento de fazer a coleta de dados e a análise de dados. A gente tem um termo de referência que já foi colocado que deve definir também quem são usuários e usuárias, quais são os instrumentos de direitos humanos e de igualdade de gênero que devem estar informando e guiando um processo de avaliação das Nações Unidas. Os critérios e as perguntas e a equipe. Quando a gente fez, já teve a avaliação que a gente fez e que a gente só recebia, por exemplo, finalistas do sexo masculino e a gente seguia abrindo o processo para a gente ver se a gente conseguia encontrar uma equipe que pudesse ser um pouco mais representativa do tipo de avaliação que a gente gostaria de ter. Eu não vou entrar aqui em detalhe, mas aí também pescando o ponto da Márcia, para além dos critérios estabelecidos, o critério de direitos humanos e igualdade de gênero ser incluído em todas as avaliações das Nações Unidas e como as perguntas devem ser levadas em consideração. No momento da condução, aquelas considerações que alguns, que eu acho que Márcia e Boris já falaram, mas principalmente aqui as tendências a fazer uma análise e identificar quais são as tendências e diferenças entre os grupos. Através de uma análise de gênero, através dos dados desagregados. Eu tenho um exemplo, por exemplo, de uma intervenção que a gente fazia interagencialmente sobre a inclusão de refugiados e refugiadas migrantes venezuelanos, a inserção no contexto brasileiro e a gente via que o número global era muito promissor, era muito interessante para refugiados e refugiadas que conseguiam trabalho, oportunidades de trabalho. Quando a gente desagregava os dados, a gente via que 90% eram para os homens e 10% para as mulheres. Então, aí a gente vê, quando a gente desagrega pelos setores dos trabalhos, a gente vê que as mulheres estão naqueles setores dos cuidados enquanto os homens estão nos setores mais tradicionalmente masculinos. Então, esse tipo de questionamento e de análise ela deve estar presente porque ela vai fazer ela vai buscar o que funciona e o que não funciona para que uma intervenção realmente beneficie de forma equitativa homens e mulheres. Questões éticas são fundamentais. Boris tocou na questão de trabalhar com crianças e a gente sabe que também questões de gênero, de violência são questões sensíveis no momento de fazer uma avaliação com perspectiva de gênero e que alguns protocolos aí têm que ser seguidos. Métodos eu vou passar rapidamente para além das abordagens que a gente já conhece de utilização e empoderamento lembrar que existe uma abordagem feminista que olha para as questões de desigualdade de diferença de dinâmicas de poder entre homens e mulheres e de estruturas de desigualdades de gênero. Não vou entrar em detalhe na coleta e análise de dados porque a gente já falou sobre isso mas apresentar essa escala de efetividade de resultados de gênero que pode ser usada para ver em que medida as intervenções realmente chegaram a resultados de gênero e aí é uma metodologia super interessante que a ONU Mulheres tem testado implementado e aperfeiçoado no decorrer dos anos. Por fim falar que em termos de relatório a ONU as agências da ONU estão comprometidas com um plano Systemwide Action Plan um plano de todo o sistema para a promoção da igualdade de gênero e um dos indicadores é que avaliações respondam à perspectiva de gênero esses são os critérios que são analisados de um relatório de uma avaliação que foram os que foram usados naquela metassíntese que eu mencionei no início da minha apresentação Por fim uso garantir também que resposta de gestão dê resposta a essas lacunas de gênero que foram identificadas ou não numa avaliação e que a disseminação dos resultados e aí também pescando o que a Márcia falou como que a gente pode realmente fazer uma troca para que a informação chegue as pessoas que precisam e que vão usá-las e que ela seja realmente útil para o futuro Aqui estão alguns recursos que a gente tem na ONU Mulheres e uns links também para essas normativas Obrigada Joana muito obrigado vou passar direto a palavra ao nosso último convidado que é o Alberto Núñez já para depois termos alguns minutinhos para perguntas e respostas Alberto Núñez é consultor e pesquisador em administração pública Alberto 12 minutos para sua apresentação fique à vontade Muito obrigado muito obrigado Melissa pelo convite nesta ascensão tão importante eu caio por estar a moderar esta atividade Foi um prazer saudar a todos neste caso no meu estou ubicado na Espanha na Galícia e assim eu vou apresentar um caso específico já foi falado o Boris desde um prisma mais da Unicef a Joana a Dona Mujeres bom eu vou trazer o caso da avaliação do FENOAP e vou apresentar algumas depositivas com os colegas para fazer mais evadeiro a explicação de fato o Caio que está aqui moderando seria inclusive mais propício para apresentar porque ele foi junto comigo um dos avaliadores do programa de país do FENOAP eu vou apresentar em primeiro lugar quais são os elementos de chave tomando este caso como referência o caso da avaliação de um programa de país vou focalizar em programas de país e para depois falar de quais são algumas das lições aprendidas desde o meu ponto de vista num processo que foi o de Brasil mas no meu caso vou ampliar também o sistema das Nações Unidas comparativamente com outros casos que eu tenho tocado nomeadamente em países de fala portuguesa Angola Moçambique Cabo Verde Bom algumas ideias de contexto simplesmente para contextualizar o trabalho como foi levado neste caso mas regularmente aplicado para outras avaliações de carácter similar do programa de país como vocês sabem seguramente a maioria da audiência do público já sabe que o programa de país é aquele documento que assina a agência das Nações Unidas como país e compromete a desenvolver uma série de resultados e firmando uma série de compromissos também em termos de orçamento no caso do FENOAP e do Brasil bom, havia um orçamento inicial de 37 de dólares com uns objetivos que definem qual é o alvo dessa avaliação neste caso era determinar os resultados conseguidos ou não identificar lições aprendidas produzir evidências e formular recomendações esse era o nosso foco de trabalho e o enfoque da avaliação que é o enfoque que no meu caso particular como avaliador de políticas e de programas no marco das Nações Unidas tento aplicar a abordagem da teoria da mudança além de outras que pode ser abordagem participativa com múltiplos stakeholders participando no processo de avaliação normalmente há um mix de análise de dados qualitativos e quantitativos como vocês sabem não pode ser feito um trabalho de tipo avaliação de tipo experimental porque há alguns elementos que não estão presentes para fazer esse tipo de analíticas sim pode ser em projetos específicos onde houve o início do mesmo um exercício de linha de base formulação que permitem posteriormente fazer esse tipo de análises experimentais no nosso caso não é possível com o qual aplicamos este mix e esta aproximação vem de um approach mais basado na teoria e como não a adaptação ao contexto do COVID e depois falaremos de quais são os impactos que se produciram na altura e a aplicação de estratégias de triangulação que não está de mais dizer que no contexto da COVID inclusive ao ser realizado a distância era mais pertinente secar e simplesmente eu repasso quais são aqueles critérios habituais de trabalho do ACDE relevância eficácia eficiência sustentabilidade no caso específico deste que estou a comentar do FinoApp no Brasil foi incorporado o critério específico de coordenação analisar qual é o nível de coordenação entre as diferentes agências das Nações Unidas aí todo um corpo de trabalho tem a ver com uma maior coordenação e harmonia na forma de trabalhar das agências essa mirada também é muito pertinente e é requerida e além disso como vocês sabem o caso específico do Brasil e a problemática na área fronteiriça com as populações limítrofes venezolanas e brasileiras e a migração não ordenada também requeria uma mirada a critérios adicionais como foi a cobertura e a conectividade na resposta humanitária além de como falava também a Joana incluir elementos transversais é um dos focos de trabalho do FinoApp o género em direitos humanos é o livro no Wameheim como uma estratégia bom simplesmente uma hojada de qual foi a envergadura do trabalho de avaliação este é o mapa do Brasil e podem hojar as diferentes atividades e a cobertura desde o ponto de vista da implementação de atividades de avaliação no país um total de 100 pessoas entrevistadas no total com foco algumas populações chave como são chave para o trabalho do FinoApp as indígenas brasileiras venezuelanas colimbolas mulheres negras mulheres trans migrantes refugiados etc e alguns elementos que foram tidos em conta para trabalhos de avaliação no período do Covid e também isto entrou com outra situação que foi do cambio do governo no Brasil também teve uma afetação na forma de trabalhar como passa no Brasil e passa em todos os países mas quando há um cambio do governo também há um cambio de perspectiva e muitas prioridades desde o ponto de vista político neste caso a rotatividade no alto escalão do governo federal no escritório do país foi mitigado por entrevista também a expostos chave ou uma realização de um número relativamente alto de entrevistas 100 pessoas como antes podíamos ver na tabela ou já na tabela prévia uma adaptação dos grupos focais para poder ser realizadas de forma por videoconferência eu só acho que foi um ponto positivo desta avaliação e não sempre é assim não sempre se consegue ter essa chegada lá na ponta onde estão a ser conduzidos os projetos e bom então vou me focar porque sei que o tempo corre e quero centrar-me sobretudo em quais são as leisões aprendidas neste caso mas também de outros aqui vou fazer um mix eu acho da minha experiência da minha perspectiva que o tema do desenvolvimento de capacidades que tal como está definida no marco das Nações Unidas tem que buscar chegar a três públicos salvo desde o ponto de vista individual desde o ponto de vista organizacional desde o ponto de vista de conseguir um ambiente facilitador para as políticas e as capacidades dos movimentos das capacidades eu acho que essa é um área de trabalho a focar as avaliações no futuro ter que buscar como conseguimos integrar primeiro ter uma integração de qual é o foco de trabalho de uma agência dada enquanto desenvolvimento de capacidade especificamente no Brasil ademais tal como está desenhado em muitos planos estratégicos das agências como no caso do FENOAP o desenvolvimento de capacidades é uma das estratégias chave também pelo grau de desenvolvimento do próprio país essa hojada de medir contribuições para o desenvolvimento de capacidades eu acho que é um dos aspectos a integrar no caso da avaliação nossa do Brasil no caso é mais minha incluímos diferentes ferramentas uma delas foi um inquérito para avaliar quais são as lacunas em termos de capacidade qual foi a proposta em termos da agência e qual é o impacto que podemos medir deste desenvolvimento de capacidades em segundo lugar eu acho que uma área e aí também foi uma lectura a posteriori de como somos capazes de desenvolver estratégias de comunicação dos resultados como área de desenvolver área de inovação para o futuro como podemos chegar com o mesmo produto que é um relatório de avaliação como podemos chegar a diferentes públicos algo e aí estou pensando em infografias apresentações e incluso diferentes produtos de audiovisual etc há muito trabalho recolhido nas avaliações e essa capacidade para produzir comunicações de diferentes tipologias orientadas a públicos também diferentes é uma área considero que é importante no caso do Brasil já foi comentado a adaptação da avaliação à pandemia no nosso caso podemos falar que mostrou uma melhoria sustancial na sensibilidade para a realização das entrevistas tradicionalmente a minha experiência é que costava um pouquinho chegar a funcionários públicos algum tipo de pessoal envolvido na implementação de projetos lá no território lá na ponta no nosso caso específico foi um éxito e isso demonstrou que a gente também está mais preparada para participar dificuldade com beneficiários como foi colocado efetivamente chegar aos beneficiários mas como ponto positivo no Brasil eu acho que ter um país tão grande como é no caso do Brasil sempre falamos de maneira informal que é como um continente ter estas ferramentas incorporadas de maneira habitual pode dar um ponto positivo para o futuro de fazer avaliações mais eficientes utilizando ferramentas o mix de ferramentas presenciais a distância uma dificuldade que eu encontrei no marco das Nações Unidas e a capacidade para avaliar projetos pilotos que é um subtipo quando fazemos avaliações de programas país é um subtipo de estratégias engajar esse tipo de projeto de cemento na estratégia global da agência requer uma aljada a longo prazo e aí fazer uma narrativa também que reflete essa lógica é igualmente o critério de eficiência eu sempre falo que é um gran critério entre aspas esquecido focamos sempre nos resultados e na sustentabilidade e certa relevância eu acho que a eficiência requer também por parte do sistema fazer uma reflexão é certo que os sistemas às vezes não se falam entre eles e aí é uma dificuldade engadida adicional por isso requer que pensemos um pouquinho como focalizar como estabelecer o escopo desse critério de eficiência na hora de ver resultados num país falávamos antes ou falávamos antes de a melhor sustancial na acessibilidade e aqui uma leção aprendida no caso do Brasil eu acho que é interessante é como os escritórios descentralizados tenham sentido estar menos ausentes dos fluxos informais de comunicação dentro da agência eu acho que gosto de compartilhar esta esta ideia aqueles escritórios que estavam lá não na sede central da agência mas em muitos lugares vou falar da Bahia Roraima etc eles têm mostrado como se sentiram neste período da Covid quando houve uma necessidade de fluxos mais formais de comunicação mais engajados na mesma organização e finalmente também o comunicação também como desafio incluíram na deixar ninguém para trás como estratégia transversal desde o meu ponto de vista mas em particular tem que estar incorporado num ajado dos direitos humanos e quando falamos de um ajado transversal dos direitos humanos eu acho que aí se pode incorporar bem e aí publicações das Nações Unidas neste sentido de como harmonizar as avaliações dos direitos humanos e não deixar ninguém para trás bom aí é também uma área de trabalho por diante e aí a esquerda coloquei um bom acho que é interessante isto parte de um webinar que celebrou a Unicef com outros parceiros e foi volcado numa publicação que se chama Innovations in Evaluation e pessoal altamente qualificado das agências das Nações Unidas e vão indicando quais são as áreas de inovação que eles consideram chave em avaliação e aí vocês podem olhar qual é que foi aquilo mais destacado em primeiro lugar e de forma muito destacada reporting findings and supporting people to use them e aí eu ligo com aquilo que falava no ponto 2 das importâncias das estratégias de comunicação e aí uma área de trabalho clara desde o meu ponto de vista incorporar uma linha ligada à agilidade na comunicação infografias representações etc aproveitar o trabalho feito que essas evidências poden ser incorporadas nas políticas públicas dos parceiros nacionais e em segundo lugar antes falava tamén a Melissa da teoria da mudança e ligado tamén com o que está em verde aí as questões causais como produtos sem causas pon aí todo um pacote de trabalho elevar algumas avaliações passar do nível de atividade inclusive dos produtos dos outputs a um nível superior medir como estamos contribuindo a nível de alto quais são os elementos causais que geram e fazem a diferença em termos de desenvolvimento para um país e estas fundamentalmente são as ideias que eu queria partilhar com vocês em termos de experiências deixe-me sacar a apresentação tanto do ponto de vista local no Brasil nacional e da experiência desse caso concreto do programa do país do FinoApp mas também com outras experiências que eu tinha no marco das Nações Unidas e também no Brasil mais fora do sistema obrigado a todos obrigado Alberto temos ainda 10 minutos gostaria de fazer uma rodada de 2 minutos para cada participante para que eles possam responder as perguntas e fazer suas considerações finais temos uma pergunta aqui no chat da Adriana Queiroz Adriana Melissa obrigado pela sua fala você poderia compartilhar exemplos de quais mecanismos utilizaram e ou quais articulações construíram para a realização do trabalho de campo para alcançar os beneficiários em projetos já finalizados o que funcionou e o que não e eu gostaria de adicionar uma outra pergunta um pouco mais geral para os participantes de bom Brasil assim como outros países da América Latina mas é um país especialmente onde o trabalho da ONU está muito focado no advocacy está muito focado na construção de capacidades e isso também é um desafio nas avaliações para a gente entender o quanto a ONU foi eficaz ou contribuiu para aqueles resultados é claro que a gente consegue perceber a relevância do trabalho na ONU mas estabelecer essa cadeia causal em alguns casos é bastante desafiador e queria perguntar aos presentes que recomendações metodológicas ou práticas vocês têm para lidar com esse desafio creio que não temos outra pergunta aqui no chat também acho que nenhum problema né e enfim passo então a palavra novamente na ordem que a gente teve a apresentação dois minutos para cada um começando pela Melissa obrigada Caio bom a primeira pergunta que a Adriana fez em relação a como fazer para mobilizar pessoas para entrevista depois de projetos finalizados eu tive uma experiência recente Adriana que foi muito interessante numa avaliação onde a agência implementadora mobilizou meninas que tinham participado da avaliação e aí o que que eu fiz eu peguei o contato delas eu criei um grupo de whatsapp com as meninas para mobilizá-las para participar elas já tinham participado mas eram meninas jovens elas acharam super natural mandei o convite para elas via whatsapp fiz o grupo focal com elas via zoom depois agradeci e terminou aí eu fechei o grupo de whatsapp e aí eu achei que foi uma experiência exitosa de você encontrar um caminho para se comunicar com as meninas de whatsapp elas estão acostumadas eu achei que deu certo e é uma experiência recente então essa deu certo bom em relação a avaliação olhando para essa questão de advocacy eu confesso que antes eu achava isso mais difícil sabia que eu acho que hoje eu acho isso menos difícil eu vou dizer por quê porque quando você conversa com as pessoas você descobre você identifica eu acho que o que a gente precisa fazer na realidade é conversar com as pessoas certas é achar o mapa sabe das pessoas que influenciam quem fala com quem e você começa eu aprendi uma coisa uma vez que eu achei interessante que é a saturação quando você começa a investigar um assunto tanto que o assunto vai se repetindo e você vai vendo que a coisa está sendo mapeada então você começa a conversar com um conversa com outro as pessoas se repetem você vê que você achou você sabe mais ou menos o que está acontecendo então no fundo no fundo eu não acho que é tão difícil assim não eu acho que o que a gente tem que fazer é falar com as pessoas certas eu acho que essa preocupação que a gente tem que ter é mapear essas pessoas e saber ligar a pessoa na outra que uma pessoa sugere a outra que você vai conversando e isso vai gerando para você um mapa e aí no final das contas você acaba identificando o que está acontecendo é isso tá bom obrigada a todos e foi um prazer muito obrigado Melissa Boris acho que foi muito interessante ouvir as diferentes perspectivas realmente é fascinante porque nas apresentações e nas falas de cada um de vocês eu fui identificando diferentes coisas coisas fundamentais e é muito bom ver também que existe um acerto um certo entendimento bastante entendimento comum entre a gente porque uma das minhas talvez preocupações é que a gente chegasse com perspectivas e entendimentos muito diferentes e eu acho que esse esse seminário trouxe esse entendimento que de fato a gente se percebe e entende muitas vezes os desafios e tem experiências parecidas e a gente o que nos possibilita pensar em caminhar e melhorar a área de avaliação e a cultura de avaliação de uma forma mais ampla no Brasil então me parece muito positivo eu saio desse seminário com uma uma perspectiva positiva eu acho também tem uma algo que pra mim perpassa a avaliação é a questão do respeito a palavra respeito e o respeito pela avaliação o respeito pelas pessoas envolvidas o respeito por aqueles que vão ser avaliados aqueles programas e poder entender também a complexidade que é estar implementando alguma coisa avaliar é relativamente fácil comparado com muitas vezes estar desenvolvendo e fazendo a diferença no campo então eu acho que isso existe em trabalhadores e tem que ser muito forte tem que ser uma dimensão assim essencial de qualquer avaliação esse respeito pelo avaliado esse respeito pelo tempo das pessoas pelo entendimento então é isso eu saio bastante positivo e acho que a gente continua nessa caminhada de melhorar essa cultura de avaliação no Brasil juntos obrigado muito obrigado Boris Márcia por favor eu vou complementar um pouco a fala dos dois eu acho que a avaliação é um campo tão bonito sabe às vezes a gente escuta coisas aí dos teoristas e que causam um impacto incrível né a dona Mertens que é uma autora de um livro chamado avaliação transformacional transformative evaluation ela disse aqui uma vez que avaliação é um ato de amor e eu gosto dessa ideia porque eu acho que o que nos o que nos alinha e assim pra mim não é surpresa que nós nesse debate estejamos bastante alinhados em muitas coisas é que a gente quer quer ver as coisas melhorarem né acho que os avaliadores querem ajudar as organizações a enxergar melhor suas iniciativas e fazerem melhor também queremos fazer melhor as avaliações então é uma coisa muito positiva que nos une e muito poderosa também então eu quero aqui agradecer mais uma vez assim a oportunidade de conversar sobre isso e de compartilhar experiências e torcendo muito pra que essas oportunidades só aumentem né que a gente cresça com isso né como pessoas e como organizações e como país porque outra coisa que eu ouvi que foi muito bonita foi dizer que a avaliação é um instrumento de iluminação social então no limite assim lá no longo prazo né quando a sociedade puder entender o desenho das políticas e o quanto elas são importantes o quanto elas contribuem e o efeito delas na vida de cada um e no meio ambiente a gente vai ter um país mais democrático mais desenvolvido então é a torcida e é a força o trabalho a gente continuar trabalhando por isso bem mas assim um debate público mais qualificado também Joana obrigada Caio eu fiquei com a pergunta sua pergunta na cabeça porque a gente tá passando por esse processo né de ver o trabalho da ONU Mulheres é um trabalho muito de advocacy de fortalecimento de capacidades e aqui eu acho que tem tem um papel dos e das avaliadoras que eu deixo pra vocês experts resolverem mas eu acho que tem um papel dos programas né de quem tá fazendo o desenho dos programas se a gente não pensa nisso de novo lá do início não constrói um programa que tá pensando tá pensado pra medir essas capacidades que determina quais são as linhas de base como que essa informação vai ser coletada no processo e tal eu acho que é muito difícil pra depois que tudo aconteceu avaliadores né poderem reconstruir isso se não tivesse sido feito desde o início então eu acho que é um processo até mesmo anterior e com isso agradecer essa troca e obrigada Melissa mais uma vez pela iniciativa e aos colegas panelistas pela troca muito obrigado Joana Alberto sim obrigado obrigado pela eu vi agora Caio que você me estava dizendo dos minutos mas não hoje não dura desculpas bem obrigado pela troca sim não vou estender mais simplesmente fazer um comentário que a minha percepção é que sempre há mais trabalho do que nós somos capazes de incluir nas avaliações sempre falo quando falo com o pessoal das agências a minha percepção é que se forem bons vendedores do seu trabalho poderiam vender muitíssimo mais do que fica nos documentos porque o trabalho realmente em geral é muito grande faz uma aportação ao desenvolvimento do país muito relevante e eu acho que neste contexto também digamos de teorias alternativas e culturas guerra cultural etc eu acho que também é importante poner em valor o trabalho das agências das Nações Unidas nos países e por aí também parte digamos fora de meramente metodológicos e não que é da percepção experiencial é que o trabalho em geral é brutal por parte dos sustantos das agências sem mais nada concordo com vocês o cambio cultural é fundamental e bom estaremos tentando aportar no que podamos obrigado muito obrigado Alberto eu de minha parte também agradeço a Melissa pelo convite para a moderação foi um prazer um grande aprendizado estar com vocês aqui hoje então agradeço imensamente aos cinco participantes e também ao público aqui presente acho que tivemos perspectivas complementares mas todas elas apontando caminhos relevantes para o futuro da avaliação no Brasil e para que a gente construa organizações capazes de transformar a vida das pessoas que no fim das contas é do que se trata fazer avaliação também e é por isso que eu faço avaliação porque eu quero ver a vida das pessoas melhorando e acredito que todos e todas aqui também então hoje foi um debate muito enriquecedor para mim um grande aprendizado então muito obrigado Melissa quer fazer alguma palavra final eu só queria dizer na realidade que o objetivo era gerar troca e aprendizado eu acho que isso foi muito bem sucedido muito obrigada aprendi muito com vocês eu acho que estamos todos juntos trabalhando para melhorarmos porque aí um aprende com o outro e a gente pode caminhar melhor então obrigada a todos e seguimos juntos tchau para vocês obrigada e nós vamos disponibilizar essa gravação no youtube no site da rede brasileira de monitoramento e avaliação a Marcia fez a propaganda aqui eu vou aproveitar e vou endossar a propaganda que ainda não se associou à rede brasileira de monitoramento e avaliação faça a gente está com um site novo no ar e eu acho que é importante todo mundo participar tá bom então é isso tchau para vocês gente obrigada tchau 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 tchau